Me conta, por favor, eu não sei agora. Bota a cabeça aí, bota, bota a cabeça aqui, bota. Bota a minha cabeça aqui, bota a minha cabeça aqui, bota, 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 bota. Tu tá fazendo o que aí? Tô fazendo tudo. Pra que isso? Não sei o que eu tô fazendo. Pra que que tu tá fazendo isso? Porque eu gosto. Me lembra de cabeça pra fora, porque assim me dói. Acho que vou pegar o som. Não quero ver esse. Não quero ver esse. Não, não. Ou uma moca. Uma moca. Uma moca. Isso é meu. os seu amor não deixe seu amor essa vai reclarar essa vai reclarar essa vai reclarar Só uma minhoca 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 Isso que é isso Obrigado. Obrigado.